Se fizer o gol, leva pra pênaltis. Tem escanteio, tem o time do esporte. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Escanteio, cobrado, levantamento na banca do gol. Toque de cabeça! Sabino! Gol! Gol do Esporte Novarovi! Na cobrança de escanteio pela esquerda, um replay praticamente de um dos gols do esporte no jogo. Gol! Ele subiu mais que a zaga no São Paulo na primeira trave, desviou e meteu a bola na bochecha. Ele faz o segundo gol dele no jogo, o terceiro do esporte e mete a bola na bochecha. Na bochecha esquerda da rede, Sabino! Pra empatar no placar agregado. Agora três, São Paulo, três esporte. O jogo tá indo pra penalidades máximas desse momento. O São Paulo venceu primeiro por 2x0. O São Paulo fez 1x0 hoje. E agora o Sabino faz mais um gol pro time do esporte. O segundo dele, o terceiro do esporte no jogo. Agora três pro time do esporte, um pro São Paulo. O jogo tá indo pra penalidades máximas desse momento no Morumbi. Um gol que é um replay do segundo gol do esporte aqui no estádio do Morumbi. Novamente o escanteio, bola na primeira trave, o desvio. E o esporte opera um milagre, pelo menos pra levar para as penalidades. Quem diria? Quase que no último lance, esporte 3, São Paulo 1.